E aí Olha os gajos! Como é que é pessoal? Tudo bem? Olá pessoal. Meus gajos..! Tem gravidez. Tem engraçado. Hoje vamos jogar um jogo um bocado diferente, não é? Sim, sim. Qual é que é o jogo? Estamos habituados a jogar assim. É diferente. De que é que se trata mesmo isso? É fazer esmerda. Não, não. Tens objetivos, não tem. É uma taxa de coisas. Passar os níveis. Se escreves aí, podes tipo... Play não. Vamos experimentar todos. Mas podes escolher servas, tipo... Olha, o que quer fazer isto? É impossível. Porque ele já percebeu impossível. Não é impossível. Olha como mendigo. Ah, faz o que? E eu conta-me dos assos e desveio. Sabe que ele é mendigo, mas tem uma cadeira... Olha, espera. Tem turvo. Ah, então isto não é impossível. Não escutam as pegas, as coisas. É da jeito, não é? Conviem as pegas. Passar-se e depois ir. Para baixo. Não, não, não. Agora. Então, o Paulo é que diz. Então, não. Atira-te. Para baixo. Vai, vai, vai. Agora não. Ainda para que graças? Bem, sabes que com a picada é que tu bases naquela coisa. Tens deixar que ele caia. Hum. Mas tens ali aquele quadradinho da pedra. Pá, mas... Vamos lá ver aí. Hã? Pá, vou te conseguir. Pá, vou tentar. Permita-me. Começa desde o primeiro. Pá, Pá. Esse temos. É, não, não. Espera, é o Razers. É o Reisers. É o Reisers. Oh, não. Aquele quadrado não dá, meu. Já, tem aquele quadrado. Tem aquele quadrado, tem aquele quadrado. O quadrado da coisa. É a coisa. É a coisa. É a bola. Qual bola? Não, não. Eu tenho sabora de estar fedora. Pá, chefe. Se a cadeira passasse... É fácil. Se a cadeira passasse... Se a cadeira passasse... Não, não. Tem que ser com a cadeira. Com o condutor da parmalade. Bora. Ai, esse gajo é novo. Vamos seguir. Ai, como caralho. Espera, espera. Espera. Ai, que morro vai conseguir. Não vai. É, que ela achou? Ah, vai dar. Imagina. Calma, mas é que calma. Manty, manty. Manty, 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 manty. Calma. Calma. Não, 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 não. Isso. Não, 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 não. Esquerda, esquerda. Esquerda, mais para a esquerda. Quero dar-me para ti. Esquerda. Por exemplo, fazer piama para a esquerda. Ah. Olha, espera, espera. Espera. Toma. E faz no resto ao início. Yeah. Uou. Espera lá. Espera lá que conseguiu chegar ao início. Chegaste bem ao início. Espera lá que conseguiu. Calma. Calma. Mate, 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 mate. Espera, espera, espera que não está dando. Não, não. O viúmo foi à vida. Ele tem que matar o suficiente, hein? Estou achando que está bom. E pronto. Assim não quer. Espera. Espera. Está assim para onde passa. Ia, mais da vez. Estas esmagadas. Calma, calma sócio. Banta. Baixa, baixa, baixa. Ah, está mais. Está sem pernas. Chega. Consegues. Não, não consigo não. Tu não saís vestido. Estou com as pernas. Preciso das pernas para dar apoio. Para conduzir. Para dar apoio. Ah. Tenho que reiniciar para ver. Não, não, não. Não dava, não dava. Não dava. Não, mas esse cara está todo mamado, meu. Todo coisa. Todos os tóxicos. Assume as pernas. Está bom. Isso. Direita. Isso. Tartarão! Vai buscar a Moralzinha. Que é para a menina do Seixal. Não é impossível não. Que é para a menina do Seixal. Quem traz as meninas do Seixal? Ok, mas vamos fazer um jogo do PewDiePie. Bora, bora. Que é isso que eu que fiz? É para o concurso. Não, mas... Isso está um bocado desmontado. Ué, bora. Vai arrancar com a menina. Arranca e não faça esplosinho. Celebrante. Comiúda. Shut up, boy. Pô, eu acho que foi difícil só. Foi difícil. Não, foi porque ele caiu, viste? Não pode. Tens que manter. Mante, mate, vai, vai. Olhaste depois. E tá ali. Não sei quem é que gravou o vídeo, mas tá... Faz desde o primeiro, faz o primeiro, gente. Vai, eu já fico a fazer o primeiro. Este? Esse, vai. É um pão natal. Vai, vai, vai. É um pão natal. Ah, pão natal. Pão natal. Pão natal. Pão natal. Pão natal. Bem difícil também. Pão natal. É, pão, eu engano sempre. Pão natal. Pão natal. Pão natal. Pão natal. Black Mamba. É uma pele racista. É, é o trato. É, tá. Mas és fazendo uma droga aqui. Andando nos acides. Eu vi aquilo de cinco estrelas e caralho. E o cuarássas. Caralho, está bom? É o cuarássas. Então Zé, calma. Ganheste. Ok, ok, ok. Outra vez, faz outra vez, só para ver. Espera, espera, espera. Onde é que tu vais pegar agora? Não pode ser no O.Pace, não no outro. Não, tem que ser no outro. Posso ir quando for no outro. Espera, espera, não está caindo, caralho. Agora é que eixo. Eixo, dois. Agora mudei, agora mudei. Foi a seguir ao O.Pace. Agora pronto, já pôs, já pôs. Epá, mas tenho que começar tudo a gravar. Mas tenho o quê? Estou a começar, estou a começar. É o O.Pico 3D Illusions. Para baixo, para baixo. É isso. Se as vinas nos muras. É lá. F***ing Illusions. Estou feita no peito. De as mostas. O que é? O que é? Se a gente está? O que é? Lever para baixo. Left set. Isso é impossível porque é que não se mexe? Humm. É reporte. 3G1 play 3G1 play 3G1 Epic 3G1 Sonic Olha o Sonic Volta atrás, está lá a moeda É como o horário Só que estou a soltar É o horário Já foste Calma velho Mante calma É só descer Ele também está Na seafood diet Não sei como é que se levanta Eu vou com este aqui Ele não é muito gordo Não Só a perna é forte Ui olha para isso Calma que eu vou subir outra vez Por acaso não consigo subir Banda lentamente Não está a subir É só de perna Vai buscar Olha o final ali Ih como caralho Estacionado Estacionado está bom Ainda bem ali aquilo na cabeça É só eles para cima é fácil Não muda Não muda Não muda Não muda Não muda Não muda Vai para outros 5 estilos Vai fazer um random Vamos Tem sangue Vai Vai o Mr. Kowai O que? Mas caiu um balde em cima Mas estou a retalho direito, porque será? É a perna para dizer É a perna para... O que é que está? Eu te pego a ovelha Eu não te pego Coitado Ele está com uma armadilha O outro não é tipo Não dá O que? O que? O que ele está a dizer? Olha E é ego, o caralho Não dá para matar, eles não dá para mocar o vei Ai é bem o que me torna Éh Desculpa, pai Vai ficar sem chat Fiquei para esse Ai é bem headshots Não dá para passar aqui? Dá até daqui Não passa! É tudo assim mesmo! Estava grosso! Oh! Após um minuto! Não importa! O que importa é que... Filha da mãe! Filha da mãe! E da prima! Pós de paz! Olha as 8! Como é que tens estrelas? Ah, o que? O que? O que? Ele aqui está bem! Está a curtir um molho mesmo! Isso parece uma coisa! Está bem! Há pessoas que vêm para que fazerem... Cenas que não estão a ver... Com, com, com... É isto! Deixas fazer as que têm menos! As escolhas! Não, não! São as mais estúpidas! Imagina o que é isto! Ah! Press... That sexy button! Sexy button! Yeah! Oh! Oh! É isso! Ai, eu... Teste de limaça! Espera! Ela está viva! Não, está a passar por um processo de... Destruir-se... De picanha! Literalmente! De picanha! Está a ficar uma carne de picanha! Olha para a perna aqui! Raza-me para o coração! E ganhei! É ok! Estou desfeito, mas... GG! GG! Faz duas estrelas! Sorte teu! Zaza! Olha! É esse mesmo! É esse mesmo! Desafio! Ah! Tens de acertar! Ai, nos tomates! O pau! Toma! Ai, é duple! Ah! Double! Ai, é triple! Ai, é mesmo no pescanhoço! E agora para trás? Como é que? Não... No... No West! Olha que morri! Então, Zé! Manda para trás! Mata os outros! 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 É Jajão! É Jajão! Ai, já foi! Está pousado! Oh! Bezangado! Oh! Bem rijo a atirar! Olha-se! Ai é mesmo! Ai é! Agora falta o bordo! Não chega lá! Não! É para trás! Isso! Não! Não! É para guardar! Olha! Espera! É uma manteiga! Que nem vou morrer! Toma! Não! Mas não foi! Sinto-o! Bancou! Isso! É melhor que esse! Headshot! Headshot! Uhul! Está mesmo a curtir! Levanta o braço! Eita! 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 Com a cara nas costas! Eita! Deixa para trás! Ah! Com o braço! Ah! Eita! Eita! Ganho meu esforço! Então, um dedo! Com alguém a soltar! Uh! Uh! Drop da basses! Eita! Toma! Tris! E agora? Agora não consegues! Só saias de... Eita! Calma jovem! Eita! Só! Ah! Alto esforço! O cara falta de alto esforço! Não estás bem a ver! Ah! Não! 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 É que é sempre no gordo! No rabo! Coitado! Tu Henrique! Não estás a juro! Estás rindo! Ai que bom é ouvir esta! Não vai disparar! Ah! Eu estou a dizer que é o quê? É que é o quê? Eu estou a brincando! Que banquê! É! What! É que ele ficou... É que ele está com culpa ao ar! É que me entende? Olha, meu amor! A desfiar as b******as Bolas desfiadas Como vai vai tu? Tens sentido o gosto, não é? E aí já vai, coitado do mendigso Acho que é essa, mandares 30 de uma vez na gás É que eu não consigo mandar só uma Pega, pega, pega Vagarinho, uma Duas Três Quatro Cinco É assim que ela pega na gás Depois está a fazer outra coisa Está a dançar mesmo Está a dançar mesmo Dá-se de via rápida Não, não Isso Desta feira Yeah Suei a semanita E aí já chega, vai, vai Tira isso E aí vai, uma sopa com o pescoço até agarres E aí, Jajão Jajão Aquele soprovoé E aí É aqui em cima É aqui em cima É que eu não sei lá É, é contente, matou alcança E aí, o Zé, estão Perdi-se estas tanto Yo! É que eles é que estão vivos Epá, eu não chego lá Eles são tipo, poxa Tipo, estou aqui para ser morto e não me mata, está-se, não é? Sim, epá Vá, agora acende Cinco minutos já suporto, vai O grande prazer é político. Não, estou brincando. Ah, não, vou, José. Isso é pouquinho posse de golpe ao Zé. Desperdíssimo. E pronto, matou-se. É, tu vais poder matar-te aqui próprio. E o que tem outros? Boa, boa. Foi na gorda. Olha lá, no miúdo, vá, no miúdo. Olha, pronto, já tá, já tá, calma, calma. Ó Zé, meu irmão. É que não dá, olha lá. Não dá pra se arrapanhar as espadas. É larga naquilo. Vai, bora, devagarinho. Tá bom, vou agora. É larga naquilo. É larga naquilo. É larga lá. Vai, vai, vai. Não chego lá. Isso. Olha, foi assim. Agora é no gordo. É a tua caga. Ah, o quê? Primeiro para mudar coisas no quente, tá bem? Tem que matar primeiro o gordo, também acho. É a tua caga. É a tua caga. Não, mas o tempo foi em mim. Espetou-se uma. Gordo, gordo. Ah! Pensa-lhe o pente. Daaaam! Não consigo. Então começa de novo. Salta. Isto não é assim tão fácil. É meu, tu é bem nervoso. É tudo, velho. É no outro. Estou farto disto. Estou farto disto. Estás-me a stressar, Zé. Estás-me a stressar. Agora não mata os outros dois. Pois não, pois não. Vai-se matar ele, irmão. Não é? É. A próxima a morrer é ser. Pelo menos nem pegar as facas, já. Não, não chega. Consegue? Consegue? Bora. Bora, espera! Nãão! Porque quando determinas de matar todos, é, pá, um espetáculo. Só um espetáculo e, só um espetáculo. Um espetáculo. Foi um espetáculo. Bem pessoal, este foi aqui... Isto foi muito engrandado, não foi? Foi só uma vez a abertura. Não, isto foi tipo... Já nos gravámos há algum tempo. Isto aqui só foi para... Para entrar como deve ser outra vez. Só para entrar como deve ser. Só espero que tenham gostado de um cheirinho deste vídeo. Só um cheirinho. O Lucas é meio hora para tentar matar um gordo. Desculpa lá. Só um cheirinho. Só um... Entendeste? Chegaste lá. São jogos tipo... Bem pessoal, fiquem bem. Fiquem bem, obrigado. Continuem acompanhado. Pode ser que um dia que traga um saizinho. Um dia. Fica a dizer. É um jogo de zombizinhos. Um gajo que fica perdido lá no meio do mundo. No meio do mato. E depois anda lá a tentar sobreviver. E é para ser o Guedes a fixe. Isto é a versão short. Quem quiser ver tudo. Vê-nos a jogar. E quem quiser ver tudo em particular. É só ligar. É só com o Paulo. Sim, número 2 é o 9-1. 9-1-7-7. Fiquem por aqui. Fiquem por aqui pessoal. Fiquem bem. Kau. Tchau. Tchau. Fiquem por aqui pessoal. Tchau.